Música Pelotão 1, Pelotão 2 e Pelotão 3 Pelotão 1 vai comigo, Pelotão 2, Professor Fábio, Pelotão 3, Professor João Música Música 20 minutos, 4 quilômetros de corrida, 40 minutos, 21 quilômetros de bike Mas de qualquer maneira, acho que o mais importante é que, tava até conversando agora com o Gustavo, né? Que é o idealizador do projeto e quando ele deu a ideia, a gente começou a correr Ele falou, vamos pro Barigui, pro Parque Barigui, pra gente, pra eu sentir, né? Como que você tá E eu corri um pouco e já tava quase morrendo, então hoje eu já tô, ó, cheguei aqui em condições boas Depois de 20 quilômetros de bike, 4 de corrida aí, foi tranquilo Então, é o aprendizado aí, 2 meses faz uma diferença muito grande E continuamos, né? Porque ainda falta aí, ó, hoje é dia 14, a prova é só dia 29, então dá tempo de melhorar ainda Vamos lá, e aí galera? Música A gente chegando mais próximo da prova, a gente tenta aproximar os treinos do que vai ser a própria prova, né? Então, a especificidade do treinamento A prova, você vai fazer uma distância próxima ao que você fez hoje Então, a gente tá replicando aqui o que vai ser feito durante a prova E é importante justamente isso também, pra, por exemplo, eu que nunca tinha participado, né? Treinar com o pelotão, é bastante diferente, né? Sim, muda bastante, né? A gente tem aí uma facilidade atrás do pelotão, sem a resistência do vento, muito maior E aí, é claro que os cuidados também devem ser tomados, né? Porque tem mais gente ao redor, mais responsabilidade Tem que ter um pouco de cuidado, né? Manter uma distância segura do atleta da frente Saber se posicionar em relação ao vento, né? Tentar aos poucos descobrir qual que é a posição que favorece mais a questão do vácuo Dependendo da posição, a gente consegue economizar até 20% de energia Então, esse é um ponto bem importante que a gente tem que saber explorar no triatlo E na minha prova, por exemplo, pode utilizar o vácuo, né? Ficar atrás de outro atleta, tem provas que não pode, né? Isso, algumas provas, o vácuo é liberado, então a gente pode usufruir dos pelotões, né? E existem provas que são contra relógio, com vácuo proibido Nessas não é permitido usufruir dessa vantagem do pelotão E na hora da transição também, tem que se preparar, né? É algo que exige também técnica A transição é bem importante a gente treinar, essa troca do capacete Saber a hora certa de afivelar e tirar o capacete, né? Sempre que a bicicleta estiver no cavalete A questão da sapatilha também é uma troca bem importante O elástico no tênis E a questão física, né? De você mudar a modalidade Você fazer essa troca de movimento Trocar os movimentos da bike pra corrida Sempre tem um ajustezinho que precisa ser treinado É importante também cuidar pra não ter câimbra Principalmente, né? Em provas mais longas é muito comum a gente ter câimbra Mas isso tudo é questão de treino e alimentação também Muito importante Bom, e faltando 15 dias pra prova Além da preparação física É muito importante preparar também o psicológico, né? O que pensar nesse momento É por isso que eu vou buscar dicas com a Marina Que é Master Coach e vai explicar pra gente Marina, nesse momento você fica pensando o seguinte Será que eu vou conseguir? Por mais que você completa um treino Mas você fala assim Será que na hora eu não vou travar? Como que funciona? Quais são as dicas que você dá pros atletas? O seu pensamento, ele tá projetado no futuro Será que eu vou conseguir terminar a prova? Mas o que a gente tem que ter em mente foi todo o caminho percorrido até aqui Você treinou todo esse tempo Você conquistou todas as modalidades individualmente Você conquistou a distância, você cansou, você foi lá, treinou Entendeu como que é cada quilômetro percorrido Então é esse poder, esse entendimento É que você tem que armazenar e confiar naquilo que você sabe fazer A diferença vai estar nos fatores externos na hora da prova Que você vai juntar as três modalidades, vai ter o mar envolvido, enfim Mas aí você tem que estar confiante o suficiente pra entender Que você sim, sabe nadar, você sabe pedalar e você sabe correr Então isso tem que estar super bem entendido com você Pra que você não se preocupe é se eu vou conseguir Você vai conseguir da sua forma Desde que você entenda, confie e acredite em você Triatlon na Band Oferecimento 1 As melhores roupas de ciclismo e triatlon Lanac Há 26 anos cuidando da saúde dos paranaenses Tem sempre um laboratório perto de você Web Treino 18 anos de experiência Conquiste seus objetivos esportivos e mantenha a qualidade de vida Quanta diagnóstico e terapia Tecnologia para preservar vidas Carbon Sports Bicicletas de alta performance Rodas de competição e acessórios em um só lugar Cavana do Atleta Há 16 anos a maior e melhor rede de lojas de suplementos alimentares nacionais e importados Nado Livre Academia com estrutura completa e quatro piscinas para todas as idades e níveis de natação e hidroginástica em Santa Felicidade Legenda por Salaete Obrigado.